Sou mulher, sou nordestina, sou mãe solteira. Meus melhores amigos são gays, tenho um filho negro. Eu tenho todas as características de uma pessoa que não poderia jamais votar no Bolsonaro. E vocês sabem por que eu declaro meu apoio ao Bolsonaro? Porque tudo isso que falam dele é achismo, é medo da mudança. Bolsonaro não é homofóbico, Bolsonaro não é racista, Bolsonaro não odeia mulher, tanto é que o primeiro convite dele para ser vice-presidente dele foi uma mulher. Então, gente, chega, chega, vamos mudar, não vamos ter medo, tá? Com você, Bolsonaro.